Ela foi-se, e com ela foi minha alma, na asa veloz da brisa sussurrante, que o fana do tesouro que levava, ia, corria, e como vai distante. Voava a brisa, e no atrevido rápido, frisava do oceano, a faciliza. Eu, que a brisa acalmar tentava insano, com meus suspiros alentava a brisa. No horizonte escondesse-no viado, eu a vi, e dois pontos luminosos, apenas onde ela ia, me mostravam. Eram eles, seus olhos lacrimosos. Pouco e pouco, empanou-se a luz confusa, que me sorria lá dos olhos seus, E da lenho, ondulando uma aura amiga, aos meus ouvidos repetiu adeus. Nada mais via eu, nem mesmo um raio, fugir a furto à esperança bela. Mas meus olhos ilusos descobriram, numa amável visão, a imagem dela. Esvaiu-se a visão, com a nuvem áurea, albafejada, a vespertina arage. Se aos olhos eu perdia a imagem sua, no meu peito eu achava a sua imagem. Ela foi-se, e com ela foi minha alma, na asa veloz da brisa sussurrante, Que o fana do tesouro que levava, ia, corria, e como vai distante.